A visita hoje é aqui na farmácia Grindelha e eu estou ao lado da farmacêutica Creuza Manzali. Creuza, hoje tem um evento, sempre tem evento aqui, você está sempre trazendo conhecimento, né? Mas hoje a gente está aqui para ver um evento sensacional de genoma, é isso, Creuza? É, na verdade é um curso de nutrigenética oferecido pelo Centro de Genoma e nós temos uma parceria com o Labor Clean e a Grindelha. E conseguimos trazer a Tatiane Fugge, que ela é doutora na área. E o que é nutrigenética? Na verdade é assim, nós vamos, olha um exemplo, você às vezes faz uma dieta low carb o tempo todo, mas na verdade às vezes a tua resistência à insulina é por gordura e não é por açúcar. E aí o que acontece? Você não vai emagrecer nunca. Ou vai até ficar doente. Ou vai até ficar doente por acúmulo de gorduras e assim por diante. Então o teste genético, ele vai estar para cada, o que cada gene suporta de alimento, o que você tem que fazer, o que você pode fazer de alimentos, o que você não pode. É assim, é uma informação fantástica. É o futuro, né? Bom, e muitas vezes realmente a gente tem dificuldade para emagrecer ou tem um mal estar que a gente não sabe o que é e é uma intolerância no final. É uma intolerância e na verdade você às vezes não absorve ou você absorve demais e aí você vai criando as doenças e aí isso vai fazendo, é uma roda sem fim. Está cada dia sendo mais divulgado, as pessoas estão tendo mais consciência da alimentação, da prevenção. Se dá para prevenir, gente, tem que fazer isso. Agora, ah, mas é um investimento, é caro. É um investimento na saúde, para depois não ficar sofrendo no final, né? Na área de alimentação, quem pede esse exame é nutricionista? Na área de alimentação, quem pede é nutricionista ou nutrólogo também. Agora, na área da doença, é só o médico que faz esse pedido. Qual que é o especialista? Não, ele pode ser um clínico geral, desde que ele seja treinado a pedir e interpretar esse exame, porque o problema não é só pedir, depois ele precisa interpretar e fazer o que com essa interpretação? Que tipo de remédio, que tipo de orientação que ele vai fazer, que encaminhamento ele vai fazer? Se vai para o nutricionista, se ele vai tomar conta, ele que vai cuidar. Bom, Crosa, vamos aproveitar e vamos falar dessa sala linda que você tem aqui agora, para fazer esses cursos com esses profissionais, que é uma coisa que você fez a sua vida inteira, né? Foi trazer as novidades e tentar passar para a pessoa, para o leigo, para o nutricionista, para o profissional médico. É, todo profissional, ele precisa ter um espaço até de encontro, de estudo, de bate-papo e tal. Nós fizemos esse espaço para o treinamento dos nossos funcionários, as nossas equipes todas são treinadas aqui. Então, a gente preparou um espaço, preparamos realmente toda a tecnologia para que realmente possamos usar essa sala para todos os profissionais. Então, muito obrigada, Cleusa. E agora nós vamos bater um papo com a geneticista Tatiane. Tatiane, exatamente. Ela já está aí, você vai poder conversar com ela. Inclusive, a Tânia também é uma nutri-oncologista, também está aí. Bacana? Então, obrigada. Então, obrigada a você, mamãe. Bom, agora eu estou aqui com a doutora Tatiane, que é doutora em ciências com ênfase em nutrigenética. Tatiane, você trouxe aí esse ensinamento para os médicos, para os nutricionistas, um assunto que já é pauta no mundo inteiro, não é verdade? Isso é verdade, isso é muito verdade. Aqui no Brasil, nós temos vários pesquisadores trabalhando com genômica nutricional, que seria o estudo da nutrigenética, da nutrigenômica e da epigenômica nutricional. E agora nós estamos evoluindo e dando um passo a mais na ciência, que é trazendo isso para a prática clínica. O objetivo da nutrigenética é conhecer quais são as variações genéticas de forma prévia, ou seja, nós olharmos para os resultados genéticos e predizer os riscos de doenças. E assim, trabalhar para que o direcionamento nutricional e médico seja mais assertivo e mais personalizado. prevenindo doenças, esse é o objetivo. Nós podemos prevenir desde doenças crônicas, como obesidade, diabetes, risco cardiovascular. E nós podemos também observar se existe um risco para intolerâncias alimentares, como intolerância ao glúten, intolerância à lactose. Então, por exemplo, antes do bebê fazer a introdução alimentar, seria muito interessante se ele conhecesse, porque aí o pediatra, junto com o nutricionista infantil, pode direcionar um pouquinho melhor as estratégias nutricionais para aquela criança. E aí antecipar e prevenir riscos na saúde a longo prazo. Isso é sensacional, porque aí a criança já cresce com o hábito correto, né? Diferente da gente, que já é muito mais difícil mudar, né? Exatamente. Esse é o principal objetivo, porque uma vez que você conhece essas variantes, nós trabalhamos de forma a longo prazo para a prevenção. Super dica para vocês, mamães, né? De criança pequena ou até um pouquinho maior, ainda dá tempo, né? Com certeza. Quanto antes, melhor. Olha só que bacana. Já é pauta no mundo inteiro. Já foi aí manchetes de jornal, a Angelina Jolie. Chega em Rio Preto agora. Eu estou aqui com a doutora Tânia, que é oncogeneticista, e que vai contar para a gente como é que funciona isso. Na verdade, o que a gente está divulgando aqui é um teste genético para avaliar a predisposição de alguns pacientes oncológicos para desenvolver a doença. Então, é um teste que, na verdade, não é indicado para todos, mas aqueles que têm alguns critérios que levam a gente acreditar que esteja se tratando de um câncer hereditário. Então, esses pacientes passam para uma avaliação genética para ver, determinar se existe algum gene que esteja mutado, alterado, que predispõe esses pacientes ao desenvolvimento da doença. E uma vez que ele sabe que ele tem isso, o que ele pode fazer para não ter o câncer? Então, o teste, ele avalia, então, essas mutações, né? E se você descobre que você tem uma mutação genética que predispõe, que eleva o seu risco para o desenvolvimento de doença, tem algumas alternativas que a gente pode sugerir para o paciente. Uma medida redutora de risco seria fazer uma, dependendo do tipo de alteração que ele tiver, fazer cirurgia profilática. Então, foi ao mesmo caso que a Angelina Jolie. Então, fazer uma cirurgia redutora de risco, tomar medicação, ou até mesmo fazer mudanças no estilo de vida, né? Fazendo, praticar exercícios físicos, fazer uma alimentação mais saudável. Então, são todas alternativas que a gente pode oferecer para esse paciente. Além disso, a gente também pode avaliar o risco do familiar dele desenvolver a doença. Porque uma vez detectada essa mutação, esse risco pode ser transmitido para os seus descendentes, para os seus filhos. E se for herdado, a gente pode fazer um rastreamento mais próximo desses pacientes. Tentar detectar essa doença antes dela se tornar mais grave. Bom, isso é que é interessante também, porque quanto mais cedo você descobrir, maior a sua chance de cura, né? Com certeza. O câncer hoje é uma doença que, se você descobrir precocemente, a chance de cura pode chegar a 100%. Chega a 100%, na verdade. Muito obrigada, doutora. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.